O governador Rafael Fonteles, também durante a solenidade, aliás, eu falei que foi depois da solenidade, mas foi antes da solenidade. Antes, falou antes hoje. Antes da solenidade, né, Tássio? Ele conversou com a imprensa e fez um balanço do desempenho nacional do Partido dos Trabalhadores. E analisou o crescimento da base. Acompanhe. E houve uma evolução em relação a 2020. É claro que nós desejávamos um resultado ainda melhor, mas é natural, em função de diversos aspectos, que esse crescimento não tenha sido tão grande. Mas houve o crescimento. Esse é um fato importante que tem que ser registrado. O partido, nos últimos anos, se você pensar ali por volta de 2016, 2018, 2020, nós tivemos o nosso maior líder político, que é o presidente da República, 580 dias preso injustamente. Então, claro que isso causou uma repercussão negativa para o partido, e o partido está se recuperando e crescendo em número de prefeituras. O Piauí foi o grande destaque, com 50 prefeitos e prefeitas eleitos, o maior número do Brasil. 522 vereadores e vereadoras eleitas, o maior número do Brasil. E, internamente no Estado, nós temos a maior votação para prefeito e para vereador em número de votos para o Partido dos Trabalhadores. É claro que todos os partidos da nossa base cresceram, são mais de 185 prefeitos e prefeitas de partidos da nossa base aliada, o que mostra o crescimento do partido e da base aliada aqui no Estado do Piauí e também no Brasil. A análise feita pelo governador, e aí me chamou a atenção a fala em torno da prisão do presidente Lula. Ele foi preso, já foi solto e tal, já é presidente da República de novo, mas o governador faz uma análise de que a prisão lá atrás teria trazido, portanto, uma reverberação chegando até os dias de hoje, Itácio. Sem dúvida, Joelson. É só um processo, desde a prisão até agora, o Partido dos Trabalhadores passou por muitas dificuldades. Os números, Joelson, mostram um cenário do Piauí e outro cenário do PT nacional. O cenário do PT do Piauí é de um partido que elegeu, como a gente comentava aqui há pouco, um quinto de todos os prefeitos praticamente do país, o que mostra que o PT do Piauí teve um rendimento muito superior ao PT nacional, teve muitas dificuldades. A gente destacava o berço do PT, o ABC paulista, PT perdendo em quase todas as prefeituras, o que mostra essa dificuldade e a resistência do eleitorado a um gestor ou de esquerda ou de direita. O eleitorado mostrando firmemente o interesse em manter o gestor para a sua cidade em partidos de centro que dominaram aquela lista. Sávia, se você pegar o recorte Piauí, o PSD e o MDB repetem aqui dentro do Estado uma mesma proporção do desempenho em nível nacional. Mas a mudança está justamente no Partido dos Trabalhadores, que aqui no Piauí assume essa terceira posição. O que você achou da leitura do governador em relação a essa situação do PT em todo o Brasil? Mesmo o PT tendo um desempenho no Piauí melhor do que o desempenho nacional, o partido tem que seguir um comando coerente. E hoje a gente vê que o PT está dividido. Tem uma ala que defende uma atualização não só do discurso, mas da prática, uma sintonia maior com o eleitorado e também uma atualização da própria mensagem daquilo que o partido defende, até para não ficar na dependência só do presidente Lula, que é uma figura importante, mas que precisa ser sucedido por outras lideranças. E essas lideranças precisam ser formadas dentro do partido. E tem uma ala que, de fato, acredita que as dificuldades foram maiores, inclusive por conta do próprio processo da prisão do presidente Lula, Lava Jato, enfraquecimento do PT desde então, no cenário principalmente de eleições municipais, a dificuldade de entrar em grandes capitais, que se revelou nessa eleição também. Então, o crescimento nacional muito reduzido. Teve um crescimento, mas de fato foi muito tímido. E no Piauí o desempenho reflete também a própria popularidade do governador Rafael Fonteles, é um governador recém-eleito, popular, mas que não é capaz só o desempenho do Piauí de puxar, de fato, todo o PT nacional. É uma ilha, mas é uma ilha importante, mas o PT como todo precisa, de fato, caminhar junto para essa renovação política. Sávia, o presidente da Assembleia Legislativa, Franzé Silva, teve uma agenda aí em Brasília. Qual foi o contexto dessa agenda? Você, inclusive, conversou com ele, inclusive sobre esse próprio assunto, o mesmo assunto da avaliação do Partido dos Trabalhadores. Qual era o compromisso que o presidente tinha aí em Brasília, sabe? Olha, encontrei ele aqui já no Salão Verde, porque ele tinha uma agenda com o presidente da Comissão Mixta de Orçamento, a CMO, o deputado Júlio Arco Verde, justamente já resultado de uma agenda mais cedo no Ministério do Desenvolvimento, porque ele estava buscando, de fato, os estudos para fazer aquele canal de integração do sertão, para que a gente pare de usar carros-pipas e que esse estudo comece já a partir desse ano, que hajam recursos no PAC, já de 2024, e que o Orçamento Geral da União inclua esses recursos a partir do ano que vem. Ele já teve o ok do deputado Júlio Arco Verde, está conversando com a bancada, tem uma série de agendas com deputados federais, com a bancada do Piauí, e uma sinalização positiva do governo federal, do Ministério aqui em Brasília.